Essa semana eu estava conversando com um padre muito querido de Brasília e falando pra ele da nossa dor de ver aquela perseguição em Nicarágua. E eu falei pra ele, padre, esse é um momento que Deus tem dado pra nação brasileira ver o que o comunismo está fazendo com os cristãos. O comunismo começou a perseguir, debochou, fechou igrejas, atiou fogo. Então, daqui a pouco, se a população brasileira não despertar, isso pode chegar no Brasil, sim, e os protestantes também serem atingidos. E muitas vezes nós não falamos de política porque a gente não queria misturar política com religião. Mas hoje é o momento de falarmos, sim, de política pra que amanhã nós possamos falar de Jesus. Então nós, como mulheres, nós precisamos nos posicionar.